Olá, estaremos começando hoje a primeira aula do curso de florais. Esse curso tem como objetivo ensinar os fundamentos dos florais e conhecimento das principais essências florais, tendo início com as essências florais de Bach. O nome do curso é Essências Florais, a Cura da Alma. As essências florais são remédios sutis, extraídos de flores, que tratam aspectos psíquicos, atuam sobre a psicosfera do indivíduo, trazendo harmonia e saúde. Nós vamos aos poucos conhecer um pouco mais dessas essências, como elas são extraídas da natureza e quais são as propriedades medicinais de cada uma dessas flores. Nessa primeira aula, nós vamos estar estudando os fundamentos das essências florais, como é possível que elas atuem sobre a saúde e sobre que características do corpo humano elas vão estar atuando especificamente. Assim, a primeira pergunta que nós vamos tentar responder é o que são florais. Florais são essências vibracionais das flores, transmitidas através da água ao campo energético humano. Então, essências vibracionais. Nós hoje sabemos, pela física quântica, que estamos imersos num caudal de energia vibracional ao nosso redor. Campos eletromagnéticos, campos sutis, atuam ao nosso redor o tempo todo. E essas características, aquilo que a tradição vai chamar de perispírito, ou de psicosfera, ou simplesmente de campo energético humano, é sobre esse campo que as flores vão entrar em ressonância e permitir as transformações. Nós vamos entender com mais detalhes como isso funciona através das pesquisas feitas recentemente. A extração dos florais, como você pode ver na imagem, é feita utilizando as flores, a água e a luz do sol. Esse método simples, que foi desenvolvido pelo pesquisador Bach, no início do século passado, vem se desenvolvendo com pesquisas em várias regiões do planeta. Hoje, a maior parte dos continentes tem pesquisas com essências florais. E desde a década de 80, a Organização Mundial de Saúde reconhece as essências florais como propriedades medicinais, sendo usado como uma forma barata, simples e acessível para transmitir saúde e harmonia aos campos sutis da condição humana. Então, essa imagem mostra bem como é simples o processo. É apenas uma jarra com água e as flores, onde ali elas captam, transmitem e captam energia através desse veículo universal que é a água. A segunda pergunta que nós precisamos responder nessa nossa aula de fundamentos é o que é o campo energético humano. Muitas pessoas, desde Mesmer, há séculos atrás, falam de um campo magnético ou do magnetismo humano, ou de fluidos. Hoje nós sabemos que existem muitas formas de mensurarmos esse campo humano. Nós vamos definir como uma manifestação sutil, presente em todos os seres vivos, que mantém a vida e a saúde do corpo, quando em harmonia. Então, esse campo energético humano, quando em harmonia, representa saúde, vitalidade, alegria de viver. Os homeopatas vão estudar essa energia, chamando ela de energia vital. São os modelos vitalistas, que descrevem o corpo humano como composto de um envoltório energético que atravessa o corpo e vai além dele. Aqui nós temos uma foto da aura humana, que representa bem esse campo energético humano e as pesquisas recentes que são feitas por ela. Essa máquina de fotografar a aura, que foi desenvolvida no Japão, fotografa, então, esse campo sutil que o corpo humano é capaz de gerar ao redor. O corpo que todos os seres vivos produzem, inclusive, o planeta Terra como um todo. O planeta Terra como um todo vibra num campo magnético vibracional, que corresponde à saúde dos seres humanos e dos demais seres vivos que habitam o planeta. A próxima pergunta é um esclarecimento acerca dos modelos energéticos mais conhecidos. Nós temos, em primeiro lugar, os chakras. Os chakras que são esses centros de consciência espalhados pelo corpo humano. São sete centros que vão desde o chakra raiz, ou sexo ou chakra, até a coroa, ao topo da cabeça, do coronachakra. Esses centros psíquicos, que têm essa denominação sânscrita, que refere-se a um disco que roda, são centros de consciência. A cada um deles corresponde uma necessidade fisiológica e uma necessidade no campo do desejo humano. Maslow, que estudou os vários níveis que correspondem a esses centros de consciência, como níveis de necessidades humanas satisfeitas. Desde as necessidades fisiológicas de sobrevivência, alimentação mais básicas, até as necessidades mais sutis ou transpessoais, que seriam o desejo de realização pessoal e o desejo de religiosidade. Outro modelo energético bastante comum, e hoje cada vez mais utilizado e popular, é o dos meridianos. Os meridianos são os nomes dados aos Jinlu, em chinês, que são os vários rios e canais energéticos que circulam pelo corpo humano. Nós temos 12 meridianos principais. Nós podemos ver na imagem os diversos pontos de acumulação de energia que esses meridianos compõem. O verdadeiro circuito energético, que se correlaciona também com o circuito energético descrito pela tradição hindu, através dos centros de energia. Esses meridianos atuam de forma sutil, mantendo a harmonia e a homoestase do corpo. Hoje, cada vez mais, se sabe do fundamento que explica a necessidade desses campos energéticos, desses canais de energia, estarem em harmonia para a saúde plena, inclusive para o tratamento de dores e sintomas mais imediatos, com grandes resultados. O que vem ser a aura? A aura é nada mais que esse campo energético humano. É a aparente manifestação do campo de energia humano visível aos mais sensíveis. E não apenas aos mais sensíveis, através das fotos Kilian e dessas fotos também mais modernas, e vídeos que são realizados, é possível demonstrar as várias transformações energéticas, sutis e cores que esse campo de energia está manifestando. Assim, os sensitivos, ao longo de toda a tradição, vêm descrevendo esse campo energético, que também está na tradição cristã, através das aurelas dos santos e das imagens orientais, que também descrevem esse campo energético ao redor da cabeça dos seres com grande realização espiritual. Uma noção que nós precisamos ter em mente é a noção de ressonância. A noção de ressonância é uma noção da física que diz que é a qualidade de um corpo ou sistema com capacidade de oscilação para vibrar como resposta a impulsos recebidos de um outro sistema vibratório. O que é isso? As essências florais, ao entrar em contato com o corpo humano, elas entram como essências vibracionais, oscilando num grau de frequência tal, que faz com que o corpo humano, aos poucos, responda a essa capacidade vibratória e entre em ressonância. Uma das formas mais comuns de perceber o fenômeno da ressonância, é a ressonância sonora através de um diapasão em que você toca uma nota musical e ele vibra recebendo as características vibratórias daquela onda. O mesmo acontece com o copo de vidro, quando estimulado por uma frequência sonora em que ele pode chegar a rachar. O mesmo acontece, de uma forma mais sutil, com a ressonância das vibrações das flores ao entrar em contato com o corpo energético humano.